Eu pensei que fosse coisa Para um dia só Ficar de mal de mim Reagir Sou seu amigo E digo como vai Você fica sério E nem se não Brigou comigo E a solidão servirá De lugar pra nós dois Se é amor Que tal agir E não radicalizar Sejamos mais lisos Dormir contigo É escutar Gal e Tom O que rolar é bom Passear Rever amigos Conduzir voas novas Visitar a Grécia Eu pensei Que fosse coisa Para um dia só Ficar de mal de mim Reagir Sou seu amigo E digo como vai Você fica séria E nem se não Brigou comigo E a solidão Servirá De lugar pra nós dois Se é amor Que tal agir E não radicalizar Sejamos mais lisos Pega Desse meu ombro E rega Se adormecer Eu sei que o sono passou A perna Nessa distância Férrea Que marcou Meu amor Dormir contigo É escutar Gal e Tom O que rolar é bom Passear Rever amigos Conduzir voas novas Visitar a Grécia Visitar a Grécia Eram Prodil Fáb foz novas Neg HS R$ R$ P